Quando eu vi sair da sua boca a palavra é Deus Eu pensei, perdi, o maior amor que já me aconteceu Sorri pra disfarçar, pedi licença e saí Mas vou te confessar, pra onde foi o que eu fiz Chorei no banheiro, chorei no banheiro Pra você não perceber que eu me arrebentei inteiro Chorei no banheiro, chorei no banheiro Pra você não perceber que eu me arrebentei inteiro Sorri pra disfarçar, pedi licença e saí Mas vou te confessar, pra onde foi o que eu fiz Chorei no banheiro, chorei no banheiro Pra você não perceber que eu me arrebentei inteiro Chorei no banheiro, chorei no banheiro Pra você não perceber que eu me arrebentei inteiro Chorei no banheiro Chorei no banheiro, chorei no banheiro Chorei no banheiro, chorei no banheiro Alô, bebê, bebê, me deu falta de você 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 Você, eu acabei de terminar Se eu beber, eu vou chorar E vou ligar Eu vou, mas eu não vou beber Vou, mas eu não vou beber Vou beber, vou beber Alô, bebê, bebê Deu falta de você 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 Os amigos aqui no Lamba Show na Vila Quero mandar um abraço muito especial Meus amigos rotarianos Sou o rotariano com muito orgulho Sou do clube Cuiabá E eu quero mandar o Zuzuel Que é o governador indicado Indicado não, governador eleito 2021, 2022 Parabéns, tá? E tamo junto, tá? Conte comigo o que precisar O Rotary Club Abrindo oportunidades Merece todo o carinho e o respeito Galera Eu vou falar agora De uma empresa Que com certeza Assim como o Amarajá A gente sente orgulho Né? Porque é nossa Eu vou falar da fábrica do som Vou botar no passado aí O sucesso da Mãe dos Amigos Que foi muito tocada Vou fazer ela aí Pra galera Música autoral Música de vocês mesmo Não, gravada por vocês Ficou famosa com vocês É uma cerveja Então vamos lá Os amigos aqui no Lamba Show na Vila Simbora! Música de introdução Sem você não consigo Eu preciso do teu olhar Do teu sabor Do teu abraço Do teu calor Não há mistério Pra desvendar O que preciso Vou faço pra te encontrar Oh, lula Vem brilhar no meu deserto Sem ter ela aqui por perto Oh, lula Tô viajando noite e dia Só você é companhia Oh, lula Vem brilhar no meu deserto Sem ter ela aqui por perto Oh, lula Tô viajando noite e dia Só você é companhia Dessa solidão Dessa solidão Oh, lula Tra de volta O meu amor Assim perde o meu coração O que é que eu faço? Eu preciso ter você comigo Estou perdido Estou perdido Sem você não consigo Eu preciso do teu olhar Do teu sabor Do teu abraço Do teu calor Não há mistérios Pra desvendar O que preciso Vou faço pra te encontrar Oh, lula Vem brilhar no meu deserto Sem ter ela aqui por perto Oh, lula Tô viajando noite e dia Só você é companhia Oh, lula Vem brilhar no meu deserto Sem ter ela aqui por perto Oh, lula Tô viajando noite e dia Só você é companhia Dessa solidão Oh, lula Tra de volta O meu amor Assim perde o meu coração Oh, lula Como folha seca ao vento Desci nas mãos do tempo Sem caminho certo eu vou seguindo assim Sozinho Já cansado de te procurar Dá pra perceber em meu olhar Que eu não encontro o seu rosto Em meio à multidão É só desilusão Preciso te encontrar Olhar em seu olhar Pra você me entregar A minha vida Todo o meu mundo Vou procurando você Que com certeza já nasceu pra mim Eu sei que vou te encontrar Por onde for eu vou até o fim Eu vou seguindo em busca desse amor Pra me fazer feliz E a solidão do meu peito Eu vou tirar É o que eu sempre quis Te amar e ser feliz Já cansado de te procurar Dá pra perceber em meu olhar Eu não encontro o seu rosto Em meio à multidão É só desilusão Preciso te encontrar Olhar em seu olhar Olhar em seu olhar Pra você me entregar A minha vida A minha vida Todo o meu mundo Tô procuro Tô procuro Tô procurando você Que com certeza já nasceu pra mim Eu sei que vou te encontrar Eu sei que vou te encontrar Por onde for eu vou até o fim Eu vou seguindo em busca desse amor Pra me fazer feliz E a solidão do meu peito E a solidão do meu peito Eu vou tirar É o que eu sempre quis De amar e ser feliz Os amigos Que maravilha Que início de ano gostoso, né? Nós vamos faturar daqui a pouquinho De volta Não saia daí